Música Começa quarta-feira e se estende até o dia 14 de maio a Semana do Descarte, promovida pela Secretaria do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul. A atividade será no ginásio da Escola Rio Jacui, onde poderão ser descartados bens inservíveis, aparelhos eletrônicos e também pneus. O atendimento será das 8h ao meio-dia e da 1h30 até 5h30 da tarde. Borracharias podem contar com coleta itinerante de pneus mediante cadastro na Secretaria do Meio Ambiente pelo telefone 51-3724-6044. A Semana do Descarte deverá ser realizada a cada dois meses. Música